Música Bem-vindos, eu sou Machu Fala do Press PCA No programa de hoje eu vou falar sobre Canipicina Absoluta O segundo programa, ou... O primeiro foi dividido em dois, porque ficou grande demais Dessa vez eu vou tentar ser mais conciso Embora são muitas edições também Aqui eu quero falar sobre o segundo volume da série Da minissérie principal E o segundo volume de Contos Sangrentos Embora também comente sobre Venom e sobre outras edições Mas mais uma vez A Panini não me entregou ainda a série, a revista Assinei ela Assinei as seis revistas, eram pra vir, né? Três de cada Já estamos em agosto Pra sair a terceiro volume de cada um E não me veio nem o primeiro volume Então eu vou falar de novo com Scans Com revistas que eu baixei da internet Porque era a forma que tinha pra fazer o vídeo Eu sei que eu podia esperar e tal, mas... Enfim, a Canipicina Absoluta tá ocorrendo agora E acho interessante falar sobre ela agora pra vocês E de qualquer jeito acabei comprando E vale uma puxão de orelha Que pra ninguém, né? Porque ninguém vai ouvir Da Panini Mas essa é a minha reclamação Mais uma vez Porque a revista ainda não chegou em casa E volto a falar Não chegou nem o primeiro volume Quanto mais o segundo Mas enfim Nesse programa eu vou tentar falar sobre Várias dessas edições E a única que eu tenho em mãos É a Venom número 15 Que aqui tem as edições número 18 e 19 do personagem Que dá continuidade A um dos arcos dentro da Canipicina Absoluta E a gente começa com Canipicina Absoluta número 2 Lá a gente vai acompanhar a fuga do Ed Brock com o Peter Parker Eles estão presos no Instituto Ravencroft No final do primeiro volume Eles estavam presos Praticamente eles iam ser massacrados Pelo Canipicina Pelo Canipicina 2 Que é o Duende Verde Lá o Norman Osborn Completamente maluco E mais diversos minions Que são as pessoas presas em Ravencroft Mas transformadas em Canipicinas O Venom e o Homem-Aranha Estavam tentando fugir de qualquer jeito E aqui é o Venom que consegue derrubar a parede E fugir criando asas e levando o Peter junto Para um outro lado Canipicina desencana Porque afinal ele pode matar outras pessoas E chegar neles uma hora ou outra Afinal ele está dominando Pelo menos ele tem plano de dominar o mundo inteiro Então ele está bem de boa O tom de terror, de ação E completo desespero e desesperança Continua para os personagens Para os protagonistas Para os heróis pelo menos E aí além dessa fuga Inevitável Se eles não fugissem eles iam morrer em definitivo A gente tem também o Miles Morales Mostra uma passagem do Miles Morales E o escorpião, o Gargan Enfrentando vários Canipicinas Vários desses minions do Canipicina Quem salva o Gargan Depois de ter a coluna arrancada Ou pelo menos parte da coluna arrancada E perdido a capacidade das pernas O movimento das pernas É o Venom Só que o Miles Morales Ele acaba sendo dominado E isso a gente vai acompanhar Nas próximas edições Depois vamos para Venom Eu acho que é uma Uma linha cronológica mais natural Para as histórias As histórias da mensal do Venom Elas são focadas Não no Ed Brock O Ed Brock está na série principal Aqui a gente vai acompanhar Principalmente o Dylan Aquele meio irmão Meio filho do Ed Brock Na verdade é filho Mas ele ainda não revelou o que era E o Dylan está junto com o Norman E o Red Richards Do Universo Ultimate Dentro de um bunker Dentro de um armazém do Rex Aquele outro personagem Que já vestiu o simbionte Mais na época da guerra do Vietnã E o Red Richards vilão Ele está tentando criar uma forma De tirar o códex da coluna Das pessoas Sem matar elas E sem talvez fazê-las sofrerem Na última edição O local foi invadido Por vários simbiontes Da fundação Vida Mas o Red Richards conseguiu Resolver a situação Essa história Vai começar Com um breve Um breve flashback Do personagem Que eu sempre esqueço Que é um infiltrado É um dos filhos do Venom Uma das crias Do Venom Que Num primeiro momento Ele infectou Ele pegou como hospedeiro Um Kree Só que esse Kree Foi lobotomizado E aqui Ele está completamente Morto É só uma casca Como se o simbionte Esse simbionte específico Ele mostra Se mostra bastante inteligente Mostra ele Viajando pelo espaço Indo para o planeta Dos simbiontes E fugindo dele mesmo Com o Kino Dominando o local E tentando dominar A mente dele Mostra como O personagem O simbionte Ele é muito poderoso Acho que é mais poderoso Que os outros Pelo menos Aparentemente Só que Ele precisa De um esqueleto Não precisa nem De um hospedeiro Ele precisa de um esqueleto Para ter Um formato Mais humanoide Quando ele chega Para salvar O Dylan Ele acaba fazendo Um acordo Quase que eles Os dois se juntam Mas antes Que isso aconteça O Reed Richards Ele chega Com uma arma sônica Destrói Praticamente Um simbionte Pelo menos Enfraquece bastante Tira ele do Kree Agora não tem Mais essa ligação E aí a gente Vê o desenvolvimento Do Reed Tentando Libertar Tirar o códex Dessas pessoas Na verdade Ele tem interesses Escusos De estudar O códex Enquanto que O Dylan E o Norman Bolam um plano De fugir Do Reed Richards O plano É destruir tudo Assim como ele aprendeu Com o pai dele Com o Ed Brock Seja surpreendente Destrua tudo E vê no que dá No fim Ele acaba libertando Todos os Simbiontes Menos Coincidentemente Menos O único aliado Que ele tem Esses simbiontes Da Fundação Vida Eles se juntam No Reed Richards Que se transformam Num híbrido Completamente Poderoso E perigoso Bem Eu achei Essa junção Bem interessante Porque é um personagem Já mega inteligente Super difícil De se lidar E agora Com esses Vários simbiontes Quem Vai ter que fazer frente É justamente Os Vingadores Que chegam Em cima da hora Para salvar o Dylan Aqueles Vingadores Que estavam Na minissérie Que não foi publicada Que foi o Canificino USA Lá de 2010 Que é o Homem-Aranha O Coisa Wolverine E o Capitão América A edição Primeira edição Termina assim A segunda edição Começa com Uma lembrança Na verdade Uma cena Que se passa Em outra história É aquele momento Que o Gargan Ele perde Parte da coluna O V não salva O Gargan O escorpião Mais Ele acaba Ele acaba Sendo Transformado Se transformando Num simbionte E então A gente volta Para o Dylan Fugindo Do Do Reed Richards Ele vai direto Para salvar O infiltrado Aquele Aquele simbionte E aqui A gente descobre Que o Dylan Tem alguma coisa No corpo dele Que impede ele De ser Simbiontizado Até assusta Esse simbionte Que é super É super poderoso Que é o infiltrado Mas no fim Eles fazem Um acordo E o infiltrado Se transforma Num personagem Que acabou De sair Do Digimon Ou do Pokémon Inicialmente Me lembrou O Eevee Do Pokémon Mas depois Analisando bem E durante o programa Lá no podcast Do Arachnofã Aqui dá para perceber Que é o Garumon Um dos Um Digimon Meio lobo Que ficou bem legal O problema é que depois Ele se transforma Num gatinho E eu não achei mais Tão interessante E assim a gente termina A primeira As edições do Venom Com o Venom Chegando Finalmente No bunker E reencontrando O filho dele Depois da série Dessa história Do Venom A gente vai Para a minissérie Do Miles Morales O autor É o Saladinho Ahmed Que é o mesmo autor Que está trabalhando Com o Miles Morales Na mensal dele O problema é que Na mensal Eu não estou gostando Eu acho que ele não está Sabendo trabalhar Mas nessa minissérie Está bem interessante A gente começa Com o Miles E o Gank No Sorro Num dos locais Mais caros De Nova York Tentando Passeando pelas ruas E vendo preços absurdos Das coisas Que tem lá De repente De uma chuva de dinheiro É o Garum Roubando Um carro forte E aí Começa a briga Do Miles Morales Com o Escorpião O Miles Morales Embora Ele não Faça muito efeito No Escorpião Ele também Se sai muito bem Sem levar nenhuma porrada Até que chega O exército De simbiontes O exército De carnificinas E começa a destruir tudo E os dois Têm que se unir Nesse momento A gente vai Para o que a gente Já tinha visto Nas outras edições Nessa mesmo Na segunda edição Do Venom Ou mesmo Na revista Do Canificina Absoluta Que é essa briga Onde chega O Venom Que salva O Gargan E o Miles Morales É capturado Pelo simbionte A segunda edição Dessa minissérie Do Miles Morales A gente acompanha O Miles Tentando resistir Ao simbionte Que dominou ele Completamente Ele acaba Encontrando O Canificina O Canificina Manda ele Para uma missão Que é capturar Ou matar Na verdade O Jonah Jameson Não sabemos muito Por que Talvez porque O Jonah Jameson Seja a primeira A primeira missão Do Canificina Na primeira aparição Do personagem Há muito tempo atrás Mas enfim Até que O JJ Ele tem Uma capacidade Muito boa De corrida Consegue fugir Do Miles Morales Ele é salvo Pela Silver Sable E o seu exército De mercenários Mas a Silver Sable Apanha Apanha Feio Apanha Rude E Elas Acaba Não morrendo Porque o Miles Morales Acaba Tendo alguns Surtos E Se controlando Bem interessante Tem mais um Terceiro volume A história termina Com o Miles Morales Como simbionte Desacordando A Silver Sable E Mordendo O JJ Com umas presas Enormes Que tem na versão Dele simbiontizada Carnificizada Que é essa Da segunda edição Vamos ver O que vai Reserva terceira Que é quando Fecha A história Depois disso A gente volta Para a Carnificina Absoluta A terceira edição Do personagem Que está na segunda No segundo volume Da série Da série principal Aqui publicada Pela Panini A gente vai acompanhar Mais uma vez Essa briga Do Miles Morales Mas pela ótica Do Venom O Venom e o Clintar O Ed Brock E o Clintar Eles começam a discutir E é uma forma Bem interessante Que o Donny Cates Está trabalhando Que é o principal Roteirista Do Venom E de todo esse arco É a forma Como o Venom O Clintar Ele tem Plena capacidade Mental Assim como O Ed Brock E os dois Eles formam Uma parceria Uma parceria Perfeita Eles estão Realmente em simbiose Um ajuda o outro Os dois Inclusive Têm ideias Antagônicas Em muitos momentos E nessa discussão Entre um personagem E outro Às vezes Eles têm que entrar Num acordo Como se fosse um casal Como se fosse uma dupla De personagens Eu acho bem legal A forma como Isso é tratado Inclusive o Clintar Começa A pensar Que o Ed Brock Ele não está preparado Para enfrentar o Carnificina Nessa versão Super poderosa Principalmente Se o Kino Chegar No planeta Terra De vez Com isso O que A história Acaba se desenvolvendo Depois ele vai Para aquele bunker Que a gente acompanhou Que apareceu Aqui na revista Do Venom Ele termina Com Todos os Vingadores Eles estão Passando por aquele processo De retirada Do Do Codex Quem está coordenando Isso É o Bruce Banner Que aparece Em um determinado momento E depois eu falo Sobre essa Edição Que é uma edição Uma edição bem interessante Mas um one shot E Com todos os Vingadores Adormecidos O que sobra É o Venom O Homem-Aranha E o Bruce Banner Contra o Carnificina Que aparece Disfarçado De Ed Brock Ele aparece Acaba se revelando Até que Rapidamente Depois de descobrir Que o Dylan É filho Do Ed Brock Aí vem aquele exército De Carnificinas Mais uma vez Tudo começa A Vai dar ruim Vai dar ruim Feio E aí o Clintar Resolve Sair do Ed Brock E Entrar No Hulk Quando ele entra No Hulk A gente vai Para o one shot Do Hulk Que é Roteirizado Por A Wewing O A Wewing É o que está trazendo Está trabalhando Com o Hulk O Imortal Hulk Naquelas Já saíram Acho que Cinco encadernados Aqui no Brasil Nos Estados Unidos Davi até a edição Mais ou menos Número 50 E todo mundo Está falando super bem É uma série De terror Bem interessante Onde o Hulk O Bruce Manor Morre E ele volta A vida A noite Quando ele se transforma No Hulk Ele se transforma No Hulk Sempre A noite E são Hulks Completamente diferentes Um Hulk Novo Que é o Hulk Infernal Alguma coisa assim Mas outras facetas Do Hulk Também Também aparecem Inclusive o Hulk Cinza Que não é mais Hulk Mas ele aparece Com aquela Malemolência No formato Bruce Banner Mas enfim Tudo isso Está acontecendo Na mensal Do personagem Que aqui é publicado Encadernado Mas dentro Mas dentro da One shot São vários flashbacks Que vão contar A história Do que está acontecendo Na mensal dele Por que ele veio Para Nova York Ele está na costa oeste E veio para Nova York Por causa do Da descoberta Da descoberta Da descoberta daqueles Vários corpos Que a gente viu No primeiro volume Da Canificina Absoluta Um dos corpos É o General Ross Que foi o Hulk Um Hulk vermelho E o Bruce Banner Acha que o Hulk Alguém Sequestrou O General Ross Para ressuscitar ele Ou para fazer testes Com o Lance Gama E tal Bem Ele acaba vindo para cá Descobre que não Descobre que é o Canificina E aí Durante toda a história Esse one shot É a gente Acompanhando Esses flashbacks Mas é o Bruce Banner E os outros Hulk Que aparecem De vez em quando Conversando com alguém E esse alguém É o Venom É a nova É o Clintar Na verdade É a nova Identidade Que está tentando Fazer parte do clubinho Dentro da cabeça Do Bruce Banner Que já é um clube Bem grande E no fim Ele aceita O Clintar E eles se transformam No Venom Isso aí a gente vai ver As consequências No próximo volume Enquanto isso A gente tem mais duas edições Que saíram Naquela revista Do Conto Sangrento O volume 2 e 3 Da minissérie Do Deadpool Que é escrito Pelo Frank Thierry E bem É uma história Do Deadpool Fugindo do Carnificina Vários minions Atrás Do Deadpool Porque ele já foi Um híbrido De vários simbiontes Então Ele é considerado Um unicórnio O unicórnio Dos códex E é isso Nunca vi Os minions Do Carnificina Falarem tanto É uma revista Que tem texto Para caramba Texto completamente Desnecessário Só para fazer piadinhas Sem graça O Deadpool falando Para manter aquela tradição Do mercenário Que não cala a boca E enfim Que está presa Que está presa Numa das celas Lá do Instituto Ravencroft Ela foi presa Quando ela Estava voltando Com o Jameson O Homem Lobo Daquela cidadezinha No interior Dos Estados Unidos O Homem Lobo Tinha se transformado No Carnificina Já estava sendo dominado E aí por causa disso A Misty Knight Acaba sendo Capturada Ela está presa Lá e O Carnificina Está meio que Brincando com ela Até que ela consegue Usar subterfúgios E fugir Do local Entrar em contato Com o Punho de Ferro E o Punho de Ferro Entra em contato Com vários outros personagens Que vão se unir E esses vão ser Os protetores letais Para ajudar a Misty Knight Para salvar A personagem Gostei bastante Da união Desses personagens De Personagens completamente Diferentes Mas que eles Acabam se unindo Alguns já participaram De Algumas versões De supergrupos Mas é Bem interessante Como eles se unem Por que Que eles se unem E essa revista Tem uma Ela é bastante gráfica Nas Em algumas Em algumas ações Em algumas Coisas que acontecem Como colunas Sendo arrancadas De personagens E um personagem Em especial Que é É um dos vilões É uma das pessoas Que Se entrega Para o Canificina Eu não vou revelar aqui Deixo isso Para o leitor Mas uma das pessoas Que está junto Com o Canificina Se entrega A ele E aí Essa pessoa Acaba Esse vilão Ele acaba Ele acaba morrendo E voltando A vida Por causa De um ritual Bizarro Um ritual Demoníaco E se transforma E se transforma No doente Demoníaco É uma versão Doente Demoníaco Do personagem Em questão Que eu não vou falar Quem que é Mas com O elemento Carnificina Carnificizado É Uma mescla Enorme De elementos Num vilão Que tem potencial Para ser Extremamente perigoso Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Eu falei de várias Edições Principalmente Duas Contos Sangrentos E a Carnificina Absoluta Os dois Segundos Volumes E a revista Do Venom Obviamente Só falei Da Hulk Porque Fazia Fazia sentido Complementar O que eu já tinha Comentado E as coisas Que tinham acontecido Na história Do Carnificina Absoluta No terceiro volume Mas Eu vou ficando Para aqui Eu volto Com o Carnificina Absoluta Programa 3 Espero que Com as revistas No mês que vem Espero que elas Tenham chegado Pelo menos No volume 1 E eu vou Falar isso Para vocês Ou não Enfim E é isso Eu já falei É isso Várias vezes Mas espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o chapa do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Na arroba Presto Gaudio E comentem aqui O que vocês acham Dessa Carnificina Absoluta Estão gostando Não estão gostando É uma pegada De ação Um terror de ação Com elementos Gore Muito Muito legais Segundo o programa Inclusive Tirando o Deadpool Que é completamente Lá E Não sei se é porque Eu não gosto do personagem Mas não consigo gostar Nem das histórias Dessa minissérie Todas as outras Eu achei bem interessante Que compõem Uma expansão De um universo Muito legal E até esse lance Do Miles Morales Que aparece em várias Em várias edições De diferentes perspectivas De ele se transformando No Carnificina Mostrando que o personagem O Miles Embora secundário Coadjuvante Total Ele tem um papel De protagonismo No universo Marvel Mas é isso Eu vou ficando por aqui A gente conversa comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos